Fala aí galera, belezinha? Filipe da Suga, tô aqui com Nath, da Argentina, de Rosário. A gente se conheceu faz pouco tempo através de Silvia, que é de Buenos Aires. Silvia de Buenos Aires. Ok, a gente se conheceu em Buenos Aires, mas eu não tinha certeza se ela era de Buenos Aires. Ela era lá. Conheci uma galera maravilhosa na Argentina, saí da Argentina, fui embora e eu tô aqui em... Brasil, com a Nath que é Argentina. Com a Argentina, aqui no Brasil. E a ideia desse vídeo é que ela possa compartilhar com a gente algumas experiências que ela teve aqui no Brasil que pode ajudar o pessoal, vocês que querem vir aqui no Brasil, ok? É, vamos ajudar. Que querem vir, que o pessoal querem vir aqui no Brasil. Porque muitas vezes vocês têm muitas dúvidas e na internet, às vezes a informação não tá tão precisa, entendeu? Ela já passou por isso, ela tá trabalhando aqui no Brasil, então eu vou deixar a palavra com você, Nath. Ah, obrigada. Você que adora as câmeras. Adoram, mas não sei. Geralmente, sei o que eu tô falando toda hora aqui. Eu acho uma maravilha quando eu pego uma galera assim que fica falando o tempo inteiro, né? Tipo, fala aí, fala aí, fala aí. O máximo possível. Então, o objetivo da gente aqui é dar o máximo possível de conteúdo pra vocês. Conteúdo relevante, beleza? Para as pessoas que estão interessadas em vir aqui no Brasil, que estão aprendendo português e que querem aprender de alguém que está vivendo a experiência de estar aqui, beleza? Beleza. Então, Nath, fala um pouco aí sobre você, uma breve introdução pra que o pessoal te conheça. Tá, obrigada. Sou Nath, sou argentina, de Rosário, mas moro em Buenos Aires muito tempo e queria vir para o Brasil para estudar português, para aprender, mas assisti aos vídeos, mas agora estou tentando falar melhor. E cheguei aqui, fiquei um mês e depois voltei em Argentina, peguei os papéis e voltei de novo para aqui. Se você quer vir para o Brasil, tem que trazer partida de nascimento, traduzida e com um seixo, que ela tem da acha. Um carimbo. Sim, um carimbo, você fala? Um carimbo, sim. Sim. Que é novo, antes não tinha aqui, era só para a Europa. Então, sempre está mudando, sempre está mudando essas coisas. Sempre está mudando, mas agora vai ficar por um tempo que você tem que trazer essa a acha, fala. Acha? Acha. Ok. H-A-A-A-C-S-A, ok. Como se fosse a seguradora. Acha? Claro, é isso. É isso. Você tem que ir aí em Buenos Aires, para ser onde você mora, pega isso e depois volta para aqui e antecedentes penais da Argentina. Ok. Eles sempre pedem essas coisas para certificar que você não é um criminoso, criminosa em outro país. Mas pode ser igual. Sempre vão trazer isso bem... Bem certinho. Essas duas coisas são muito importantes. E depois tudo aqui mesmo. E isso, eles pedem essa documentação para você como turista ou se você quer trabalhar? Se você quer trabalhar aqui. E se eu vou como turista, por exemplo. Se vai como turista, não tem nenhum problema. Passaporte. Passaporte, você vem aqui, acho que é três meses. Agora, estão cobrando se você fica mais tempo. Eu fiquei sabendo disso. Não era aquele... R$150,00, uma coisa assim. Um dia, um dia. Coça louca. Nossa, sério. Mais. Se você passar mais de três meses no Brasil, você começa a pagar uma taxa de... Porque você está irregular no país. Eles dão 90 dias. É. Você pode estender. Eu não sei, você pode pagar uma taxa para estender por seis meses. Estender por seis meses e depois... Ou se você pode sair e voltar. Ou você pode tirar o visto do Mercosul, que eu imagino que você tirou. Ou não. Ou tirou o visto do trabalho. Não, eu tirei diretamente do R&E. Eu cheguei aqui e fiz os papéis para R&E, Registro Nacional de Estrangeiros. Ah, ok, ok. Mas você seria com o Mercosul isso aí? É com o Mercosul. Tem essa possibilidade de ser 12 anos e ficar aqui. Se você é argentino, uruguai, uruguaio. Uruguaio. Se você é argentino, se você é uruguai, se você é colombiano também, chileno. Os países do Mercosul. E Bolívia. Bolívia também. Bolívia também. Peru. Os países... Peru também? Sim. Você pode vir aqui para o Brasil e passar até dois anos. E você não tem que comprovar que tem trabalho, que você está estudando. Não, eu quero ir porque eu tenho o que fazer. Não, eu quero ir. Eu quero ir para os seus papéis. Ecuador também. Tem outros papéis aqui, que cada país tem uma norma diferente, mas aí você procura o Mercosul também. E aí chega e tem os seus papéis R&E. E, Nath, o que é que você está fazendo aqui? Agora, pergunta. O que é que você fazia no Uruguai e o que é que você está fazendo aqui? Porque ninguém não pensava. Uruguai e Argentina. Na Argentina. Desculpa, caralho. Não. Argentina e Uruguai. Tá vendo aí? Eu mudei no celular. O que é que você fazia na Argentina? Porque eu pergunto. Muitas vezes o pessoal está no seu país, faz alguma coisa e vai para outro país e faz outra. Até, não sei, chegar ao ponto que agora eu vou fazer o que eu realmente queria fazer. Entendeu? Então, o que é que você fazia na Argentina e o que é que você está fazendo aqui no Brasil? Eu, na Argentina, era atriz e produtora de eventos. Esse era o meu trabalho para pagar aluguel e as comidas. E aqui, cheguei para ser atriz e de agora está do lado. Já começou a fazer uns... Ontem vinha da publicidade, mas era Argentina para a Copa do Mundo. Mas tudo bem. E também tem lugar, muita gente chega e está de garzom, garzonete e coisas para fazer trabalho. Trabalho eu tenho e tem gente boa onda. Eu acho que isso é o mais especial do Brasil. Você sentiu assim que o pessoal era muito acolhedor? Isso. Para mim é como eles olham nos seus olhos e pensam, mas está tudo bem, vai dar certo. Não dá nada. Não sei onde ficar, não sei onde conseguir uma casa. Falando disso, conseguir casa. Como é que você conseguiu o lugar que você está morando agora? Agora estou com a casa de um amigo que ele viu um quarto do fundo, mas está tudo bem. Mas conheci gente que eles alugam quartos que moram argentinos, uruguaios, brasileiros. Ok. Estão misturados. E você está aqui no Brasil trabalhando, você está estudando? Não, não estou estudando. Você pôde ver a diferença entre o pessoal que vem para cá para trabalhar e para estudar? Porque eu fico pensando assim, você morar em uma casa de estudantes, imagino que é diferente você morar em uma casa de pessoas que estão trabalhando. Claro, acho que se você consegue, quando você é estudante, vai estudar, já tem uma turma que você já conhece. Quando vem assim como eu, que sou freelancer, que não tem uma coisa certa, é mais difícil. A gente não vai caminando embora a rua e pergunta, oh, eu quero ter um amigo. Ah, claro. Olá, eu quero ser teu amigo. Claro, claro. Pero eu acho que tudo aqui, a gente, é muito pequeno um momento, toda a gente se conhece. De uma maneira ou outra, a gente se encontra. E o pessoal quer ajudar também, imagina, né? Todo mundo quer ajudar. Isso é o que eu vejo muito aqui na América Latina. O pessoal, quando se conhece, vê você que é estrangeiro, então o pessoal, o que eu sempre falo é, fale sobre o que você está fazendo aqui. É. Então, fale para as pessoas, para que todo mundo saiba que você está aqui trabalhando, que você veio de tal lugar, que você quer oferecer tal coisa. Isso. Porque se você chegar e você ficar calado. Não, não pode fazer nada. Ninguém vai adivinhar que você é atriz, que você chegou aqui e você quer trabalhar com tal coisa, que você tem experiência com isso, que você tem experiência com... Você tem que se vender, você tem que falar sobre o que você faz. Um amigo fala, Nath, você já falou que era atriz? Claro. O primeiro que eu falei, eu sou atriz. Estou procurando um trelo aqui no Brasil. De fato, a gente foi começar a entrevista aqui, eu falava, ok, Nath, você vai falar aqui. Eu não conheci tanto, porque no dia que a gente se conheceu, não deu para conversar tanto, mas eu sei que você é atriz. Eu sou atriz, mas eu tenho que falar primeiro isso, depois que a gente se conhece. Aí você vai estendendo a coisa, falando sobre a sua experiência. É. Então, você trabalhava como atriz no Uruguai, na Argentina, e você chegou aqui e já está trabalhando com isso. Você tem plano de ficar mais tempo aqui no Brasil, ou você está vendo isso somente como um período pequeno? Não, eu tive vários intentos de morar no Brasil. Sempre vinha um mês e ia embora. Quando eu chegava lá, a gente respondia a mim esse e-mail, Nath, você está aqui? Não, eu já fui embora. Eu ficava triste. Então, agora, estive um mês, estive também, falaram? Estive um mês, hein? Estive um mês. Estive um mês aqui, voltei para a Argentina, e aí pensei, não quero estar aqui, volto, e aí saquei um passagem por quatro meses e meio. E aí cheguei com os papéis, já fui a fazer R&E, agora tem que ser carteira do trabalho, e DRT, que tem uma fórmula aqui no Brasil, que é para artistas, diretores, que não existe na Argentina. É uma coisa diferente, ok. Como um sindicato, não. DRT. DRT. Ok, beleza. Eu vou deixar na descrição do vídeo esses detalhes que Nath está me passando aqui, ok? Perfeito. O outro ponto também que eu vejo é que muita gente tem medo de ir ao país e não ter alguma coisa fixa, né? Você falou, você chegou aqui, você tentou, não deu, você foi embora, aí mandava e-mail. Claro. Aí você, caramba, já não estou lá. Então é bom que você dê o tempo suficiente para que as pessoas possam te conhecer e que surge uma oportunidade. É muito mais fácil você conhecer alguém e conseguir um trabalho aqui, porque se alguém ligar para mim hoje, você está aqui no Brasil, estou aqui em São Paulo, amanhã pela manhã você está livre, estou livre, tchau. É tempo, para mim é tempo para tudo, mas para o trabalho, para conhecer gente, para que tudo comece a rolar, que está aqui. Então eu pensei isso, tem que estar no Brasil. Tem que estar no Brasil. Ou seja, esqueçam o medo de estar num país que você não aprendeu o idioma 100%, que você não conhece todo mundo, ou seja, é difícil você sair da zona de conforto, mas tem os seus benefícios. É. Você, quando chegou aqui no Brasil, você já falou fluente? Não, não falou nada. Você está falando muito bem. Não, estou falando bem, não sei. Você está falando, ou seja, comete umas coisinhas aqui, umas coisas, detalhes simples, dá para entender perfeitamente, mas eu vejo que você tem confiança para falar. É. Como é que você tem essa confiança para falar idiomas? Um amigo falou que quando eu comecei a atuar, minha fala em português melhorou muito, porque eu ficava com muita vergonha, não podia falar nada, nem com ninguém, mas quando a gente fala português e espanhol, uma pessoa, eu mais vergonha tinha, porque sabia que ele sabia falar em espanhol e também em português, então não falava nada. Tem medo de ser julgada, né? E se for um amigo seu também, aí o amigo fica lá prestando atenção. Você já percebeu que o brasileiro como tal, ele não fica prestando atenção nos erros que você comete? A gente não presta atenção nos erros, a gente está tentando entender o que você está falando. Sim, mas se ele conhece de você, mas se você para na rua e quer perguntar uma rua, não sei, essa consolação e não fala bem, aí a pessoa que não entende nada, fica aqui, consolação, consolação, consolação e ninguém entende. Aqui fala muito nasal, né? Claro, então aí não tenha problema, você fala devagar, fala, sou argentina, preciso e mostra seu celular e aí a gente encontra a rua que precisa. E a grande vantagem é que aqui o português e o espanhol dá para se entender um pouco se você não sabe nada, algumas palavras ali, o pessoal mais ou menos sabe o que você quer. Mas eu lembro uma vez que eu estava na Atalhândia, que eu estava em uma cidade que ninguém, ninguém, ninguém falava inglês e eu lembro desenhando no pedaço de caderno um ônibus, uma seta e o nome da cidade, que eu não entendia qual era o nome, ou seja, um nome todo estranho e eu fazia assim, apontava ônibus aqui. Aqui, e entendiu? E eles, não, eles entenderam, mas eles conversavam entre eles, ah, eu não entendia nada, ou seja, eu falei, ah, eu não entendia nada, beleza? Então você tem essa vantagem de, pelo menos, aqui no Brasil, o pessoal acolhe muito os estrangeiros, quer ajudar, o idioma aparece, tem suas diferenças, tem, como eu já mencionei aí no site, nos vídeos, se você quer encontrar a semelhança, você encontra. Se você quer encontrar a diferença, você encontra, entendeu? Depende de onde você está, onde você está focando, entendeu? Então quando você chegou aqui, você já estava nessa onda de português, né? Eu queria falar português, é a única maneira de conseguir trabalhar da atriz, porque eu sempre não vou falar argentina que não falo nenhuma palavra português, então eu fui melhorar, melhorando. Melhorando, sim, pouco a pouco. Pouco a pouco, pouquinho a pouquinho, e agora eu estou como, mais ranchada, como, se não entende, não entende, se eu falo de novo, falo de novo. Sempre eu penso, quando eu vi um inglês, argentino, a gente está falando no espanhol, você entende que ele não fala perfeito o espanhol, mas a gente fala inglês, vai falar como bom. Dá pra ir entendendo mais ou menos, né? Claro, eu tenho que falar perfeito, porque ninguém vai falar perfeito a primeira vez em que vai outro país. Sim, e por isso não pode ter medo de falar o idioma, porque vocês estão aprendendo. Eu gravei um vídeo sobre isso também, sobre o medo de errar. Não tem sentido que você tenha medo, porque você está aprendendo, entendeu? Você não aprende a andar de bicicleta sem cair. Claro. É impossível. Você vê alguém andando de bicicleta, pulando, dando volta pra cá, eu quero... Porque praticam muito pra bater isso. Já caiu, já caiu, já passou vergonha, já o que seja, nem passou vergonha. Passa por situações que as pessoas não querem passar, muitas vezes, né? Não estamos acostumados, é raro. Então, eu sempre falo, tipo, você errar falando português sendo brasileiro é uma coisa. E você errar português sendo estrangeiro é outra, entendeu? Então o pessoal, tipo, dá um desconto ali. A gente fala, dá um desconto. A gente perdoa, entendeu? Não dá nada, tranquilamente. Você conheceu algum brasileiro na Argentina? Você morava na Argentina? Na Argentina, acho que bom. Não sei se conheci. Sei que é muito. Um dia antes de vir pra aqui, estavam umas meninas, o Raul, ele tava contente. Eu pensei, falei, lindos, vocês são lindos. Não, são lindos. E ele falou, somos brasileiros. Eu falei, eu vou morar lá, eu vou morar lá. E foi útil. E tem mais disso aí lá? Tem mais disso aí? Tem mais disso aí. Tá tudo aqui. Mas eu não conheci na Argentina. Bacana. Bah, conheci uma professora de aula de português que era nativa, mas morava assim há 20 anos na Argentina. E você falou que tem uma amiga que tá morando aqui, que chegou agora, né? Próxima semana. Chegou agora. E ela não sabe português. Como é que tá sendo a experiência de você vir pro país sem saber? Zero. Como é que ela tá... Ela, o primeiro dia, falou que mandou a sua mãe, que merda, que merda, que merda água aqui, porque não entendia nada. Sua cabeça tava como cansada, que a mim também me acontece. Por um momento, eu chego à minha casa sem muita informação, não entendo nada. E ela falou, por que tô aqui? Eu me sinto como fora das conversas. E eu falei, eu posso falar mesmo. Ah, isso acontece também. Que você não tá entendendo, o pessoal tá tudo conversando e você... Uma cara de boa. Sim. Que parece antipático, que parece com uma pessoa que não é legal e tal. E as pessoas não te conhecem de verdade, né? Porque você não tá falando. Não, porque não tem como ferramentas pra você conhecer, falar, eu sou tal, tal. Mas eu falei com ela, tranquila, vai tá tudo certo, vai tá tudo bem. E ela agora tá acostumada. Mas segue um momento que... Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Eu não tenho paciência pra isso. Tchau. Sim. Ou seja, tem que ter um pouco de paciência também, porque você tem que entender que tá chegando em outro país. Você tem que entender que as pessoas... Não todo mundo fala... Nem todo mundo vai tá falando do seu idioma nativo, espanhol. E outra coisa, quando o brasileiro... O brasileiro que não sabe espanhol, quando tá conversando entre brasileiros, não sabe as palavras que tem que usar pra que você que fala espanhol entenda. Claro. Porque se eu for falar, sei lá, o cara tava me xingando, não sei o que e tal, o cara... O cheiro que... O cheiro que... Com outras palavras que... Era diferente. Diferente, claro. Então eu falo, não, 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 para, o pessoal não vai entender que essa palavra... Não vai entender a explicação, porque você tá dando uma explicação de algo que o pessoal não entende, com outra explicação com coisas que o pessoal não entende. Então é tipo, caramba, eu já tinha dúvida, agora eu vou explodir minha cabeça. Eu não entendo nada. Então é bacana você levar isso em consideração também. Tenha um pouco de paciência, beleza? É como tudo. Eu vou pegar o... Porque eu tenho algo aqui, eu tô de voz... Aqui tem a minha. Eu vou pegar um pouquinho mais ali, senão... E assim... Por isso que muita gente gosta dos vídeos, entendeu? Quando eu tô nos vídeos, eu falo... Tá, 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 aí o pessoal fica, tipo, animado, entendeu? Claro, porque todo mundo tem que ter ganha de escutar. Contagia. É, é isso. O tédio, sabe o que é tédio? Não. Tipo, o tédio, 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 como diz. O verbo é entediado. Ah, entendiado. Entendiado. Então você tá entediado. Então o tédio contagia. Entendeu? Você tá entendo... Ah, você... E por outro lado, quando você tá animado também, o pessoal começa a se animar também, entendeu? É um bacana. Pra mim, não sei se é porque eu sou argentina, mas o brasileiro adora o argentino. Às vezes, só no futebol, não é? Não, é futebol que a gente tem que entrar. Se falar de futebol, eu não vou falar. Mas ele tem como argentina, eu sou atriz, então ele é cinema argentino, os atores argentinos, tem como um nível que eles gostam. Não sei se você não é nada, fale que é ator, mas tá tudo. Não, mentira. É só ator. Ah, que já tem meu coração, já. Amigo. Ah, eu vou assistir White Tales. O filme é o Natura, o que é o Cuento Salvaje. É o Relato Salvaje. O Relato Salvaje é muito bom. Linda. Então, acho que eles gostam do estrangeiro, também uma cidade, São Paulo, que é muito cosmopolita. Então, eles sabem que a gente tá aqui pra fazer coisa boa, pra conhecer, e também um respeito pra você. Porque se a Argentina tá aqui, é porque pensa que você tá melhor que a Argentina. Será? É isso. Então, acho que eles são muito amáveis, e são muito positivos. Pra mim, o mais importante do brasileiro é que é positivo. Sempre vou falar que vai estar tudo bem. E a nível de amizade, assim, você já conheceu pessoas aqui, tá desenvolvendo uma boa amizade com pessoas daqui? Sim. Tem uma amiga que conheci aqui. Do coração. Ah, amor. Ela é cozinheira aqui, no Sá Viá, que é um restaurante lindo. E ela entende muito, eu não sei se porque ela viajou, porque ela viu em nós essa sensação de querer cumprir uma coisa, de ir pra frente, não sei o que é. Mas eu tô aqui com ganas. Então, acho que a gente que vê que a outra tem ganas... Sim. Contagir. É. Isso. Toma positivo, isso é bom. É. Isso é muito bom. Eu já conversei com muitas pessoas que estão querendo ir pro Brasil, aí falam, tipo, eu não conheço ninguém. Eu não vou, eu só vou quando eu tiver alguma coisa certa, né, o trabalho certo, né, Léo? Não existe nunca. É muito difícil isso. Até porque quando você se coloca, quando você se põe numa situação que você ou mexe a bunda, ou as coisas se acabam, entendeu? Então, caramba, eu tô aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas quando eu tô em casa, com o meu trabalho, né, tá tudo bem, eu vou ali, eu vou ver aqui, como é que, se eu encontrar alguma coisa. Eu lembro quando eu morava na Colômbia, eu tava morando com uma pessoa, logo quando eu cheguei na Colômbia. E eu falava, eu quero ir embora dessa casa, eu quero ir pra outro lugar. Mas eu sempre falava, é, eu quero ir embora, mas eu tava lá. Eu tava lá, por quê? Porque, tipo, ninguém tinha me expulsado, ninguém tinha pedido pra sair, eu não tive uma necessidade de sair. O cara falava, ok, tá aqui, eu posso ficar aí, mas eu falava, tipo, eu quero estar com alguém, assim, mais com um amigo, entendeu? Tipo, pra ter mais uma cervejinha junto, sair e tal, que você sabe que é diferente. Você tá em outro país, você tá com amigos, é outra coisa. Até no dia o cara falou, era dezembro, o cara falou pra mim. Fazia quatro meses já, uns três meses que eu queria sair. Eu já, eu quero ir encontrar outro lugar, é só temporário isso aqui, é temporário. O cara falou, Felipe, eu vou precisar do quarto, vai minha família, não sei o que, tal, tal. Em dois dias eu já tinha casa. Claro. Eu liguei pras pessoas, por quê? É necessidade. Você tem que fazer alguma coisa. É. Então, quando você chega aqui no Brasil, você viaja e vem, porque muitas pessoas que falam, eu gostaria de ir pro Brasil. Não. Não precisa de documentação, de visto. Não, você pode ficar tremendo e depois fazer o papel. Mas tem que ter ganas. E eu sempre falo que é como saltar, saltar. Pular. Pular. O saltar é pular, mas use pular que é diferente para. Tá, mas isso se enrede. É como que você tira o vazio e depois vai estar tudo bem. Porque se você faz as coisas com amor, eu penso isso, vai estar tudo bem sempre. Porque a gente aqui, de verdade, é muito legal. Muito. Eu fico muito feliz quando eu conheço a galera que já esteve no Brasil. Já estiveram aqui. E quando a gente fala, eu sou brasileira. E você sabe que você vê aquela cara assim, tipo, enche os olhos assim. Ah, brasileiro. Eu não sei, tipo, às vezes tem um grupo de conversa, quando é um lugar, assim, tipo, Alemanha, Estados Unidos, que é mais comum. Eu sou francês, eu sou italiana, mas tem alguns países que é mais comum que você veja estrangeiros. Mas quando tá no grupo, assim, vai perguntando, você é de onde, Estados Unidos? Você é de onde? Você é de Brasil. Aí a conversa para aí. Entendeu? Aí, tipo, a outra galera. E eu sou, tipo, eu também sou de um país. Entende? Mas tem essa conexão. Quando você fala também da Colômbia, da Argentina, só a Argentina. Ah, da Argentina, não sei o que. Eu conheço alguém de lá. Porque aqui na América Latina, a gente tem muito isso de ser unido, né? Isso ajuda, né? Ajuda muito. Somos todos os irmãos. Somos irmãos. É verdade. Que bacana. E, Nath, você participa numa casa, né? O pessoal faz eventos. Como é que funciona isso? Eu conheci, porque fui a um evento, e depois descobri que eles... Você tá saindo aqui, tá conhecendo gente, tá abrindo horizontes. É. Não, uma amiga da Argentina falou, Nath, tem uma amiga morando no Brasil. Eu mandei mensagem pra ela. Uma amiga da amiga da amiga. E ela falou, tem um evento dia domingo. Fui pra aí, perguntei, tô procurando essa menina? E ela falou, Uruguai, Argentina, Luan. A gente se encontrou em uma casa de brasileiros, que eles fazem eventos, pra que a gente se conheça, argentinos, uruguaios, mas de todo mundo. Eu tive a oportunidade de ir, e bacana. Bacana. Dança um corrozinho, tá, tá, tá. Bailando. Na rua Japoana, e tem eles, bastante coisa pra fazer. A gente se quer encontrar, conhecer, fazer aulas juntos, conversar. Mas, acho que isso também faz que todo mundo fique mais cômodo. E você vai criando uma família também, em outro país, né? Isso é bacana. Em outro país. Eu sinto acompanhado. Faz a diferença. É, muita diferença. Mas, por isso, tem que ir, e sempre vai aparecer uma coisa por sua cara, que vai travar você, vai dar tudo bem. Então, como dizem aqui, né? Não se preocupe, né? Não, 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 não dá nada. Não dá nada, não dá nada. Vai tranquilo aí, não dá nada. É. Beleza. Então, Nath, alguma outra informação que você gostaria de... Outra recomendação final, assim, que você gostaria de dar pros seguidores do canal, que estão aprendendo português, que querem viajar. Eu já gravei vídeo falando de zona de conforto, motivação, gravei vídeo com experiência, gravei vídeo sobre o couchsurfing, gravei vídeo viajando também, porque eu quero que vocês tenham a oportunidade, não só vocês, mas qualquer pessoa que tenha a oportunidade de saber como é a vida em outro país. E você chegar sem conhecer as pessoas, é você começar do zero. É como você nascer de novo com a experiência que você já tem. Essa palavra é muito... Renascer de novo. Nascer de novo. Nascer. Aqui, renascer, não se puxa. Não, renascer já é renascer. Ah, tá perfeito. Porque nascer de novo, né? A gente já seria redundância, ó. Dobre. Renascer de novo. É, é muito, tá. Então você... É como você nascer outra vez com a experiência que você já adquiriu durante toda a sua vida. É. E tem aquela coisa, né? Você se torna bom no que você pratica. Então você vai em outro país sem conhecer ninguém, e você, ok, beleza, as coisas fluíram. Agora eu vou para outro país. Aí você vai lá sem conhecer ninguém, e as coisas fluíram também. Aí você começa... É natural. Não, depois querem. Já faz falta fazer isso, né? Falta, preciso. É um desafio, né? É um desafio, né? É um desafio. Porque tudo dá coisa nova, boa, é conhecimento, e marcha para a sua cabeça, para que tudo seja mais amplo, e não fica sempre a zona de conforto que você fala. Algum ponto sobre a cidade de São Paulo? Porque São Paulo, você é de Rosário, né? Sim. Eu não sei, você é muito grande, é muito grande? Não, é mais pequeno que Buenos Aires, claro. É muito mais pequeno que São Paulo. Então, o que você achou desse... Você se sentiu assim... Ai, caramba, como... Não, eu sinto, agora tem... O que viaja agora tem essa possibilidade de Google Maps, que não tem internet e chega para todo lado. Outra época, a gente ficava com esses mapas grandes. Perguntando na rua, pergunta, pergunta, pergunta. E aqui, está muito bem como os cartéis. Sem a sinalização. É muito boa. Eu estava no metrô, e eu achei impressionante, porque eu sempre observo essas coisas. Eu estava com o meu irmão e eu falava, caramba, isso aqui tem que ser assim. Eu falava, caramba, tem que ser assim, velho. Não, agora o metrô fala de quanta gente tem por vagão. Ah, sério? Sim. Então, você tem... Olha aí, você fica quando tem mais gente, vai a rua segundo. Não, não, outro nível. Ah, isso aí está bacana. Porque você vai esperando, vai passando, 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 e você tem que ir para um que está... Está mais vazio, claro. Nossa, está bacana isso aí. Está muito bom. Eu vi que o sistema de transporte está muito bom. Bem sinalizado. E está muito bem sinalizado, mas tem esse Google Maps que manda para que ônibus pegar. Agora está muito mais cômodo. E aqui tem muito arte. É uma arte. Ah, sim, é verdade. Tem muita coisa para visitar. Eu passei na Paulista esse final de semana, e domingo, um montão de banda tocando. É lindo. Capoeira, é um dia de tudo assim, sabe? Muito bacana. E tem coisas de graça para fazer, grátis. Grátis e de graça também. As duas coisas para estudar, para fazer coisa, para conhecer gente. É uma cidade que realmente acha que quer... Não falta o que fazer. Não. Comida, festa. Não, tem tudo. Tudo que você quiser tem aqui, né? Se não tem em São Paulo, não tem nenhum lugar. Geralmente é assim. Porque, ou seja, se é outra cidade, ah, não tem isso aqui e tal, se é uma banda, vem para aqui para São Paulo. Entendeu? As coisas acontecem aqui. Como na Argentina se fala, Deus está em todo o lado, mas atende em Buenos Aires. Acá atende em São Paulo. Tem isso aí. Ok, bacana. Eu espero que tenha entendido tudo também, né? Que a gente está passando um pouco mais rápido aqui. Mas a ideia é justamente que vocês possam aproveitar a experiência de outras pessoas para chegar aqui no Brasil mais preparados, entendeu? Por isso, quando eu conheci a Nath, eu falei, caramba, a gente poderia gravar um vídeo para que você fale sobre a sua experiência aqui no Brasil. Uma Argentina que está aqui no Brasil, está trabalhando, é atriz, e as coisas estão indo bem para ela, entendeu? Mas, muitas vezes, eu acho que 90% das vezes, isso se trata mais de você como pessoa. A mentalidade que você chega no país, entendeu? De estar aberto, de estar... Não é questão de... Porque outra pessoa pode chegar aqui e ter acesso às mesmas coisas que você tem, mas a mentalidade é diferente. Então, se tem encher... É fundamental também, sim. Porque também tem a questão do pessoal ser muito apegado com a família, também. Amigos, cachorro, estilo de vida, comida, tudo. Então, tudo isso influencia para que você... Ah, não sei se eu vou, não sei o que... Eu sempre falo, o que me motiva a seguir viajando... O pessoal fala, mas você não sente falta de casa? Você não sente? Cara, eu sinto quando eu paro para pensar nessas coisas. Então, o que eu faço é... Eu não penso no que eu deixei para trás. Eu penso no que está por vir. Entendeu? Eu não penso... Ai, mas ficou... Não, cara, aqui. Concentração. Isso tá, tá bom também, mas aqui é coisa nova. Tem coisa nova. E uma vez eu escutei, não sei, um podcast, alguma coisa, e falaram, o que é que acontece quando você dirige olhando no retrovisor? Né? Ou seja, você está olhando o passado, e em certo momento você vai perder o que acontece, você vai bater. Entendeu? Porque você está vivendo do passado. E como já dizia a minha mãe, né? Quem vive de passado é museu. É verdade! É muito bom. Ditado de avó, ditado de mãe, não sei o que. Ela vai dizer, quem vive de passado é museu. É verdade. Deixa isso para lá, rapaz. Passou, ou seja, são boas lembranças e a vida segue. É verdade. Entendeu? Então, Nath, brigadão. Bacana. Obrigada a você. Obrigada a eu, se fala, não? Obrigada a eu. 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 Não, obrigada a eu. Então, eu falo assim, é bacana que você possa ter uma possibilidade de estar em outro país, de ter pessoas que estão te acolhendo aqui, que a experiência esteja sendo positiva, e que você possa compartilhar essa positividade com outras pessoas aqui no canal. E eu sempre falo, caramba, português. Eu falo, eu ensino português, mas português é somente uma desculpa para que as pessoas possam realmente mudar a sua vida através de português. Entendeu? Você aprende o idioma, ok, beleza, bacana, mas o que foi que aconteceu durante esse processo? É. Aprendendo o idioma. Entendeu? É. Porque eu aprendi inglês e isso mudou a minha vida, mas não foi porque o livro, não, foi o conteúdo que eu ouvi durante esse tempo. Então, esse tipo de conversa aqui que a gente está tendo, num canal que ensina português, pode mudar a vida de muitas pessoas. É. E eu espero que sim. Galera, brigadão por ver até o final. Graças. Por favor. Muito graças. E até a próxima, beleza? Eu vou estar publicando mais vídeos por aí. Vou deixar mais detalhes na descrição desse vídeo. Com as dicas. Mais dicas, sim. E o endereço também do local lá da... Da casa. Beleza? Então, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.